câmera gal gosta de surpreender o pessoal sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal churrasco para quem está entrando na primeira vez não me conhece eu sou tiago botelho e hoje nós vamos fazer aqui um espetinho diferenciado para vocês um desafio dos nossos seguidores o espetinho de porco com abacaxi vocês vão adorar tá bom aí eu pergunto você aí é inscrito escrita né não então se inscreva ativa o sininho porque toda semana tem vídeo novo o boneco doido o boneco doido o chapéu virado né o chapéu virou aí já viu né brincadeira viu galera então vamos lá para nossa receita obrigado senhor Jesus Cristo obrigado você seguidor e seguidora o canal tá ó gratidão na terra talvez chegamos até os oitenta não sei ainda vamos rezar né então vamos lá pessoal vou utilizar aqui cansei que prepara aí gente o pessoal nós vamos utilizar aqui ó essa carne que eu considero a melhor carne do suíno porque porque é uma carne muito suculenta macia é a sobrepaleta ou copa lombo tá ela é uma carne muito muito boa e o preço é bem acessível né quando as pessoas descobrirem o fabricante espetinho e tal só vai optar por essa carne aqui porque é a melhor muito boa então o que que eu vou fazer aqui já tá limpa né não tem que tirar isso aqui é gordura nós não vamos tirar tá o que que eu vou fazer aqui vou cortar com dois dedos as tiras aqui assim ó esse aqui ó tá para gente colocar no espetinho dois dedos ó que tranquilidade hein beleza né ó que maravilha dois dedos então isso aqui eu vou guardar para um próximo talvez na live vamos fazer uma live aí vamos usar esse essa parte aí é aí você vem aqui ó corta eu gosto de deixar sempre os pedaços mais generosos porque o espetinho estando bem apresentável com muita carne assim você vai chamar o cliente tá e você vai ter um cliente eterno então vai a dica fica a dica faça um espetinho com uma boa apresentação aí eu vou cortar aqui ó como sempre com dois dedos aqui assim ó ó tá tem que segurar assim que a carne é muito macia viu gente ó que maravilha isso aqui tá tá beleza vou cortar o restante que agora e vamos daqui a pouquinho eu volto a gente fazer a marinação bom já cortamos aqui né vamos colocar na vasilha para gente marinar o que que eu vou usar aqui para essa marinação vou fazer uma marinação é molhada porque eu quero um resultado mais rápido e deixar manter a aquela suculência deixar aquela coisa incrível aí vai aqui sal a gosto tá uso sal grosso triturado você pode usar sal de parrila usar o sal comum mas eu acho o sal grosso triturado ou sal de parrila mais adequados para esse tipo de preparo que é churrasco né a gente quer trazer aquela sensação que você está comendo churrasco dentro da churrascaria na rua churrasquinho espetinho né uma coisa diferente esse aqui por exemplo é uma receita que a gente fala receita de espetinho gourmet a coisa diferenciada barato você vai matar a pau aí dos seus convidados seu cliente aí tá bom então vamos lá é vamos colocar aqui agora pimenta açafrão da terra tá cuidado para não pesar porque o açafrão tem um gosto muito forte é e deixa uma cor incrível o açafrão deixa uma cor incrível eu iria colocar pimenta do reino mas câmera guel falou não conta pimenta pimenta do reino eu acho muito forte tal aí fica a critério de cada um eu vou colocar aqui ó pimenta calabresa moída tá tá bom aí já tá bom de nada câmera guel vamos colocar aqui agora um pouco de azeite tá deixar marinando aqui com um pouquinho de azeite é essa pimenta é uma delícia pimenta calabresa né pimenta calabresa é agora pessoal vou colocar um titinho de vinagre tá para gente fazer a marinação que eu falei molhada vai um pouquinho de vinagre aqui é isso o vinagre é de álcool tá esse vinagre de álcool tradicional aí vamos mexer aqui misturar e lembrando que o a o vinagre tem uma provoca uma quebra de proteínas então ele é macia muito a carne então não pode passar de meia hora essa marinação aqui tá bom agora câmera guel eu esqueci eu vou te pedir por favor para trazer um pouquinho de água ali pra gente colocar aqui para deixar a marinação molhada tá bom completar com um pouquinho de sal de parril aqui viu pessoal eu vou te comprar outro triturador aqui já era o triturador já era parou de funcionar tá funcionando não estragou já fez era extra pra ele olha esse outro triturador novo gente triturador não estragou né porque o sal de dentro acabou acabou o sal vai é porque a bebida vai entrando a consciência vai mudando né assim mesmo tá zero tá sem sal mas tá bom câmera guel só me entregando né tá bom beleza obrigado viu é aqui eu vou colocar um pouquinho de água aqui pouca água tá só para gente fazer que eu falei a marinação molhada deixar aqui e vai ficar marinando aqui pessoal por meia hora tá para o sal entrar para os temperos entrarem aí se você quiser pessoal vocês coloca em outros temperos né isso aí é agosto tempero é agosto vou experimentar aqui como é que tá de sal tá ótimo excelente completei com sal de parrilha porque o triturador triturador quebrou daqui a pouquinho eu volto tá bom gente eu falei para o rapaz para encher o triturador vamos testar agora ou não estragou não tá funcionando daqui a pouco eu volto você tá me perto do banco câmera guel voltamos meia hora depois olha só carninha marinada ó cheirinho incrível agora aqui ó tá aqui a fatia de abacaxi né eu fatiai ela com o dedo aí ficou meio torto que o chapéu tava meio virado mas tá bom tá valendo e ele pôs a culpa na faca viu gente parte no meio até soltou um pedaço aqui ó aí regaça parte no meio de novo aí você vem com esse pedacinho aqui você vai fazer com todos é claro né e a partir no meio assim ó ó beleza agora vamos preparar o nosso espetinho maravilhoso aí ó nós dessa vez eu me lembrei deixei os espetinhos de molho tá o foguete aí câmera guelte aproxiu a gente molde expletiva o gente para facilitar na hora de colocar mais pertinho e eu uso sempre espetinho liso para não ficar soltando feio aquela coisa horrorosa né então vovam lá simples aqui ó colocou a carninha aqui Reis aí vamos vir aqui com bacaxi tá vamos continuar carninha é daqui a pouco a gente mostra né camarão é quando ficar longa aí pessoal xingar e a gente aí pessoal é tá aqui ó ó que maravilha né espetinho pronto ó show de bola né vou levar para o brasil braseiro reluzente olha só que maravilha hein não deixar aqui a 40 centímetros do braseiro ó ó cheadinho em chadão né esse aqui eu vou guardar viu camarão vou colocar esse aqui agora não colocar mais tarde na live daqui a pouco vai rolar uma live aí coloca esse na live pessoal é como eu não tô usando a manta grill hoje nós precisamos colocar só que não tô achando aqui camarão é corte aí aqui e como não estamos utilizando a manta grill vamos precisar pegar um de um pedacinho aqui precisa pegar um pedacinho de alumínio né papel alumínio aí ó ó vou tirar para não queimar a mão aqui do artista é papel é bom ó já deu uma seladinha aqui do lado de cá vamos virar seguinte pão papel aqui ó para cobrir a parte do espetinho que está exposta então fica queimado que horroroso tá vamos voltar aqui vai ficar aqui em média 20 minutos tá se eu perceber que o brasil tá muito forte que vai queimar a carne vai queimar o abacaxi eu vou subir mais um pouco eu falo para você se foi necessário tá bom daqui a pouquinho eu volto pessoal 20 minutos depois né ficou pronto nossos espetinhos vamos degustar essa maravilha olha só ó que legal né vamos degustar essa maravilha bora ó que delícia pessoal incrível é aí eu vou relatar para vocês aqui minha opinião técnica essa carne é muito macia e muito suculenta então você sente muito gosto da da sobrepaleta é tem a pimentinha a pimentinha sobressai aqui na carne aqui na carne fica picante mas não não fica desagradável e a gente sente o sabor agridoce aqui do abacaxi é uma combinação assim perfeita para quem gosta de espetinhos para quem trabalha com espetinhos para trazer uma experiência diferente para o seu cliente seu convidado espero que tenham gostado aqui no lado incrível muito bom muito bom mesmo vou deixar para vocês aqui ó outras receitas tá vou deixar aqui o espetinho de uma minha na minha da alcatra coisa incrível vai ficar aqui do lado de cá eu vou deixar na minha opinião melhor custo-benefício para quem trabalha com espetinho uma paleta bovina de espetinho espetinho de paleta bovina vai ficar aqui tá aqui desse lado aqui eu vou deixar um espetinho de torresmo a coisa top um vídeo muito top nossa e do canal espetinho de torresmo e aqui eu vou deixar um espetinho de ovo de codorna com parmesão a coisa das galáxias incrível espero que tenham gostado fiquem com deus de um joinha no nosso vídeo aí e até o próximo vídeo tchau